Tia Thelma e a sua turminha Noé ouviu a voz de Deus E logo decidiu obedecer Deus lhe mandou uma arca construir Pois uma chuva lá do céu ia descer Noé trabalhou, a arca construiu Fez tudo como o Senhor mandou O povo não ouviu, não quis obedecer Mas o dilúvio começou a acontecer E enquanto Noé trabalhava na construção da arca Ele anunciava a grande inundação que viria Eis que está chegando o grande dia do dilúvio Arrependam-se e entrem na arca Noé trabalhou, a arca construiu Fez tudo como o Senhor mandou O povo não ouviu, não quis obedecer Mas o dilúvio começou a acontecer Deus ordenou a Noé entrar na arca Sua família e também os animais Obedeceram-se e obedeceram a voz do Criador Foram na arca bem guardados com amor Noé trabalhou, a arca construiu Fez tudo como o Senhor mandou O povo não ouviu, não quis obedecer Mas o dilúvio começou a acontecer Noé trabalhou, a arca construiu Noé trabalhou, a arca construiu Fez tudo como o Senhor mandou O povo não ouviu, não quis obedecer Mas o dilúvio começou a acontecer Mas o dilúvio começou a acontecer Mas o dilúvio começou a acontecer Mas o dilúvio Mas o dilúvio começou a acontecer